Olá, cliente Magalu, tudo beleza? Tenho as ofertas do Fecha Mes Magalu! Pois é, mas antes de vocês ficarem sabendo das promoções, inscreva-se no canal, likezinho no vídeo e aperte o sininho para receber todas as notificações aqui do canal, hein? Então tá, galera, tem muita oferta mesmo, hein? Olha, eu vou estar deixando, vai estar passando as ofertas aí no final do vídeo, né? Então vocês vão conferindo, tem ofertas de notebook, celulares, linha Apple, linha Motorola, linha Samsung, temos também notebooks, tem TV da Samsung, 43 em oferta, tem máquina de lavar roupa, tem muita oferta rolando aí no vídeo, hein? Também temos a oferta do Smartfoniza, que você traz o seu celular aqui na Magazine Luiza e a gente faz a avaliação do seu celular e o valor que ele for avaliado entra de descontão no seu aparelho novo, hein? E a tecnologia 5G já tá começando, hein? Então vamos aproveitar e trocar por um celularzinho 5G pra você ver a sua internet bombando agora, hein? Se você não tem o cartão Luiza, traga o documento de identidade, traga seu documento de identidade ou a CNH que a gente faz a análise de crédito na hora. Dando tudo certinho, você já sai com o cartão Luiza em mãos e já pode efetuar suas compras aqui na nossa loja da Magazine Luiza, na Oto Niemar, número 2795. Então, agora acompanha aí todas as ofertas que a gente tem pra esse fim de semana de Fecha Mesma Galua, hein? As ofertas são válidas até o dia 30 e 1 e tem algumas que até o dia 1º do 8, hein? Então vamos aproveitar, que tem pro início do mês também, hein? E não se esqueça de se inscrever aí no canal. Então tá, vocês já sabem, aqui na Magazine Luiza, na Oto Niemar, número 2795. Tô esperando por você. E você sabe, aqui você vem pra ser feliz. Vem ser feliz, vem! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.